Prodendo mascarinhas, o fenômeno Você é uma peixinha que me deixa louco Fico arrepiado se toco o seu corpo O amor da minha vida sempre foi você Peixinha bonitinha, o nosso amor é pra valer Ei, você aí, sentada, olhando toda linda para mim Fico desnorteado sem saber como fingir Não faz assim Lembrar daquela praça onde conheci você Parece uma cena mais linda da TV Não tem como esquecer você Você é uma peixinha que me deixa louco Fico arrepiado se toco o seu corpo O amor da minha vida sempre foi você Peixinha bonitinha, o nosso amor é pra valer Você é uma peixinha que me deixa louco Fico arrepiado se toco o seu corpo O amor da minha vida sempre foi você Peixinha bonitinha, o nosso amor é pra valer Ei, você aí, sentada, olhando toda linda para mim Fico desnorteado sem saber como fingir Não faz assim Lembrar daquela praça onde conheci você Parece uma cena mais linda da TV Não tem como esquecer você Você é uma peixinha que me deixa louco Fico arrepiado se toco o seu corpo O amor da minha vida sempre foi você Peixinha bonitinha, o nosso amor é pra valer Você é uma peixinha que me deixa louco Fico arrepiado se toco o seu corpo O amor da minha vida sempre foi você Peixinha bonitinha, o nosso amor é pra valer O nosso amor é pra valer Eu sou um amor é pra valer